Fivemos Dela só restam cicatrizes e nas paredes tatuagens Se deserto sem areia injustiça seja feita a cada dia da ganância Surgiu uma nova seita e da falta de esperança Aquele que cale aceita Se esperar é a questão de as melhores não virão É hora de nós mesmos recolhermos os brinquedos do chão A ameaça não é mais só um ataque nuclear É a política de terra arrasada da espécie abençoada É o instinto de destruição moldando o mundo É o instinto de destruição moldando o mundo A sua afeição Se deserto sem areia injustiça seja feita a cada dia da ganância Surgiu uma nova seita e da falta de esperança Aquele que cale aceita Se esperar é a questão de as melhores não virão É hora de nós mesmos recolhermos os brinquedos do chão É hora de nós mesmos recolhermos os brinquedos do chão É hora de nós mesmos recolhermos os brinquedos do chão É hora de nós mesmos recolhermos os brinquedos do chão É hora de nós mesmos recolhermos os brinquedos do chão Amém Amém